Eu jogo beat tênis, quem não joga em Florianópolis, né? Toda sexta-feira, eu tirava sexta-feira pra nem usar o Instagram pra nada. Era meu momento. Então eu ia pra praia, eu morava em Jureira na época, eu chegava na praia, sete, oito horas da manhã, verãozão, ficava até noitona, velho. Isso era horário de verão ainda. Meu Deus. Quantos cafés de lamuzinho que eu perdi, porque achei que era três da tarde ainda, já era nove da noite. E o cara já passou a hora. Enfim, chegava em casa, o que eu me dava de recompensa? Uma pizza brotinho, duas long neck, Netflix com meus cachorros. Isso vai atrapalhar meu emagrecimento? Nunca. Nunca. Então eu comecei a fazer isso mais vezes do beat tênis, jogar muito mais, muito mais. Até que teve uma hora que eu pedi uma pizza, pedi a cerveja, e não era uma brotinho com meus long neck. Era uma pizza gigante com seus long necks, e há quinze dias eu tava jantando isso. E eu não tinha percebido, irmão. E eu disse, aí, parou. Comi aquela que já tava lá, né? Comi no seu burro, né, porra? Gastei dinheiro. Vamos lá. Comi aquela que já tava lá, e vamos parar pra analisar agora. Qual gatilho tá despertando isso em mim? Cara, beat tênis. Vou passar uma semana sem jogar. Passei uma semana sem jogar, não vinha vontade de comer, velho. Não vinha. Só que eu quero jogar, porra. Vou voltar a jogar de manhã. Joguei de manhã. Nada. Vou jogar de tarde. Nada. Vou jogar de noite. Fudeu. Não jogo mais de noite. Não jogava mais de noite, até eu me regrar com isso. Quando eu me regrei, beleza. Porque o meu gatilho era, minha maior vontade de comer porcaria é a noite. Independente se eu jogo ou não. Só que quando eu não jogo, eu me controlo melhor, porque não vem esse pico do hábito. E o corpo não pede, né? Não pede. Sacou? Então, quando eu comecei a perceber isso, eu disse, cara, de noite eu não jogo mais. Fiquei jogando de manhã e de tarde, de manhã e de tarde, de manhã e de tarde. Sem vontade nenhuma de comer porcaria, nem de beber álcool. Quando eu me regrei, é nóis. Voltei a jogar de noite e não tive mais vontade também. Porque todo o hábito para você perceber qual gatilho, você tem que se fazer cinco perguntas. Sempre que você vai ter um momento de compulsão alimentar muito forte, né? Você para e se pergunta, geralmente, que horas são? Geralmente, é onde é que eu estou? O que é que eu estava fazendo? Com quem eu estava? O que é que eu estava sentindo? A resposta já está indo deles. O gatilho está indo deles. O que é que você estava fazendo? Aonde você estava? Com quem você estava? A hora e o que você estava sentindo? Ai, estou tão ansiosa que não sei o quê, vou comer chocolate. Fiquei ansiosa e gorda, porque não tem nada mais com a gorda. Está ansioso, o que é que eu faço? Pô, estou ansioso. Quero o quê? Qual é a minha recompensa? Diminuir a ansiedade. Por empilhamento emocional desde a infância, adolescência, eu disse para mim mesmo que chocolate me conforta. Então, eu vou e como chocolate. Só que eu não como um chocolate, porque a minha ansiedade está muito alta. Eu como a barra inteira. E aí, fudeu. O que é que eu faço? Como é que eu troco essa rotina? Cara, ao invés de comer o chocolate, eu vou comer um quadradinho de chocolate. Vou ligar para a minha melhor amiga, vou ligar para a minha mãe, vou ligar para o meu pai. Amiga, velho, estou na merda, me ajuda. Fala alguma coisa aqui comigo. Essa é a parada. Então, quando você identifica o gatilho, você consegue mudar a rotina que vai te levar à recompensa.